O Sebrae está com o Altas Horas fazendo uma parceria muito interessante, muito bacana. Amanhã tem Enem. Quem participa amanhã do Enem? Aqui, ó. Existem várias pessoas. E o tema de hoje que a gente vai conversar tem a ver com isso. A gente está desvendando alguns territórios da chamada nova economia. Vou chamar primeiro o Marcelo Tass. Entra, tá? Lá venho eu. Alô, 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 Altas Horas! Marcelo, Marcelo, Marcelo. Bom, Marcelo, bem-vindo aí. Você hoje trouxe um cara que tem a ver com o que vai acontecer amanhã no Enem. Esse cara tem a ver com tanta coisa. A gente fala de empreendedorismo. Ele é a própria mão na massa desse assunto e tem tudo a ver com o Enem. Ele se chama Otávio. É um gaúcho, Tchê, que está chegando aí. Ele chega do interior do Rio Grande. Otávio Augusto, entra, por favor. Aí, Otávio, bem-vindo aqui. O Otávio é um professor? Professor de história. Contador de história, Sargento. Contador de história. Agora, por favor, explique por que ele está aqui. Otávio, você estudou em escola pública? Sim, tanto ensino fundamental, antigo primeiro grau, como também ensino médio. Você tinha dificuldade para aprender? Então, eu era um pouquinho errado para falar. Eu falava as palavras bicicleta, chicrete. Mas com quantos anos? Com dez anos. Com dez anos. O Thomas já fala de três anos. E é claro que eu sofria muito bullying por causa disso. O que é fascinante é o seguinte. Hoje, esse cara ajuda mais de 70 mil jovens a fazer redação. Inclusive, especialmente a redação do Enem, que vai acontecer amanhã. E ele é um empreendedor. Ele tinha essa dificuldade toda, que ele está narrando aqui só uma parte. Ele criou um cursinho. O negócio deu certo. E aí você precisa fazer o quê? A gente chegou a quase seis mil alunos presenciais. Os alunos não pagavam nada por esse cursinho. E daí, uma estrutura gigante. Muitos alunos, muitos professores. E eu pensava, puxa vida, se eu atendo seis mil com essa estrutura, a gente poderia atender cem mil, setenta mil. Como fazer isso? Daí eu comecei a pensar, o que os alunos fazem presencialmente, numa escola ou num cursinho preparatório, que pode migrar para o online? Aulas online, simulado online e o redação online. E aí que surgiu a ideia desse conceito. E lembrando também que em 2014, quando eu comecei a pensar nisso, 529 mil alunos zeraram na redação do Enem. Ou seja, ele viu uma necessidade ali, né? De ajudar esses caras a não zerar. É uma dor muito grande. E o desafio é como você vai colocar isso em prática. E aí que o Sebrae ajudou muito a gente, tanto em São Paulo como em Santa Catarina, para desenvolver práticas, para melhorar o negócio, ter mais qualidade e atender melhores alunos. Em quantos alunos nós estamos falando hoje, então? Hoje são 70 mil alunos, né? Agora, você ainda tem o presencial ou não? Hoje temos o presencial, mas bem diminuído já. Hoje tem 300 alunos. Então, como é que você resume o que você tem hoje? Então, redação online é quando o aluno, ele compra os nossos pacotes de redação, tudo online. A partir desse momento, ele ganha o login e senha, entra na plataforma e ele escreve sua redação no papel. Ele escrevendo sua redação no papel, ele tira uma foto, certo? Manda para a nossa plataforma ou escreve direto na plataforma também. E, a partir que ele enviou a redação para a nossa plataforma, ela é disparada para os nossos corretores. São espalhados pelo Brasil. Corretores humanos, é bom dizer isso, né? Professores. E esses professores fazem a correção e dão retorno para o aluno com o quê? Com a nota. Além da nota, também os comentários onde esse aluno pode melhorar. E é uma coisa incrível, pessoal, porque o aluno que vê os comentários e escreve aquela redação baseada nos comentários de como melhorar, ele consegue aperfeiçoar a nota dele em média 100 pontos, escrevendo quatro redações. Esse é um modelo que ele desenvolveu usando um recurso simples, mas o simples nem sempre é fácil. É, pelo contrário. Chegar nesse lugar, nesse desenho de empresa que ele tem, que tem um propósito, como ele disse, e que tem também, que dá lucro, que funciona e emprega um monte de professores pelo Brasil. Isso aí. Isso que é empreendedorismo. Então, para empreender, e ele já falou mesmo, você pode abrir, melhorar, ou qualificar o seu pequeno negócio através do Sebrae. Super obrigado pela tua vinda aqui. Marcelo. Marcelo é quem indica também esses personagens aqui. São geniais. Super obrigado. O Brasil está cheio de empreendedores, Sérgio. E, para mim, é uma alegria poder revelar e mostrar para todo o país esses talentos todos através do Altas Horas, essa delícia de programa. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio. Obrigado, Otávio. Obrigado. Obrigado, Otávio.